No estádio Independência, logo a um minuto, o lateral Robertinho bateu forte no canto e fez a América 1, Santa Cruz 0. Dormindo em campo, os tricolores ficaram olhando o Coelho jogar. Aí Dani Moraes e Fred bateram cabeça e o veterano Mancini aproveitou para marcar o segundo. América 2, Santa Cruz 0. A torduada em campo, logo os corais sofreram o terceiro gol. Anderson Conceição cabeceou, Fred fez grande defesa e o zagueiro Diego Sacouman marcou contra. América 3, Santa Cruz 0. Estava fácil demais, olha só o gol que Felipe Amorim perdeu. Mas nem fez solta, Marcelo Toscano ganhou de Nininho e não desperdiçou. Pode acreditar, América 4, Santa Cruz 0. No finalzinho, no primeiro tempo, o Nininho lançou com perfeição. Pedro Castro dominou e chutou para diminuir. América 4, Santa Cruz 1. Na etapa final, o time de Ricardinho voltou bem melhor e acertou a trave com Pedro Castro, veja aí. Depois João Paulo cobrou falta e o goleiro João Ricardo fez esse milagre. A trave ainda evitou o gol de Edson Citta, mas o placar ficou mesmo assim. América Mineiro 4, Santa Cruz 1.